E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Estamos começando mais um vídeo aí de uma casa para vender aqui em Brasília, aqui Aqui no setor Vicente Pires, tá? Sou o Alexandre dos Carros, sou o corretor E estou com essa casa aqui para vender, beleza? Eu vou mostrar essa casa bem detalhadamente e no final do vídeo eu falo o valor para vocês Fica ligado ao nosso trabalho aí Se vocês quiserem comprar a casa, fala comigo Que eu tenho várias casas para vender aí, viu? Fiz uma parceria com outro corretor aqui, ele me arrumou várias casas E vamos começar Aqui temos essa garagem aqui, que cabem mais ou menos dois carros aí debaixo da varanda, né? Da garagem Como você está vendo aqui, a casa tem corredor, a casa solta no terreno Olha aí É um condomínio fechado Tem várias casas aí para vender Vamos fazer um vídeo meio sem corte aqui, pessoal Para vocês verem direitinho, tá? Ó Tem uma graminha aqui na frente Ó, essa janelona aí Essa porta é gigante aqui também Vamos entrar aqui com o pé direito para dar sorte Olha aí Que bonito Tudo em cerâmica 3D Tudo em 3D, ó Olha que bonito isso aqui Aqui é a sala, né? Ó, temos aqui um banheiro social, tá? Tá escuro Banheiro social e um lavabo, né? Esse aqui é um lavabo É banheiro social não, é lavabo Não tem chuveiro, né? Vamos aqui para a cozinha Tá? Aqui é a cozinha Luzinha bem ampla Ó, tudo com forro de gesso Luzes embutidas Cerâmica 3D Porcelanato de primeira qualidade Porcelanato dela também É muito bonito, tá? Vou mostrar para vocês aí Casa está suja Casa nunca morreu ninguém Terminou agora Vai vir aqui fazer o vídeo dela aí Ó Que área gourmet, né, pessoal? Churrasqueira Tá? Tudo com forro de gesso Luzes embutidas Aqui tem a churrasqueira Tudo no porcelanato Olha que coisa fina aí, pessoal Dá uma olhada Top, né? E aqui é o seguinte Tem uma área aqui No fundo aqui Essa área aqui Você pode colocar uma piscina Piscina pequena aqui Se você quiser Entendeu? Aí vai do gosto do cliente, né? Olha que legal Aqui você pode botar um vidro também Se você quiser Para fechar isso aqui Eu acho que eles vão colocar um vidro aqui Vai ter um vidro aqui sim Entendeu? Eu acredito que vai ter esse vidro aí Ó Aqui Aqui é um banheiro social Tá? Banheiro social aqui Bem legalzinho Aqui tem um corredor Que vai para a área de serviço Aqui é a área de serviço Ó Lugar bem grande aqui Top, viu? Portinha de vídeo E aqui é o corredor Para você sair Para o lado de cada casa Tá vendo? Então vamos lá Um vídeo sem corte Vamos lá nos quartos Vamos ver os quartos agora Como que vão? Vem comigo Daqui a pouco eu falo o preço da casa Fica no vídeo aí Todas as casas Todos os carros Que eu filmo Eu coloco O valor no final Tá pessoal? Bom Aqui É o house aqui Que entra para os quartos Vamos Primeiro aqui para a suite master Eu estou indo para a suite master Vamos lá Quarto bem grande Eu acredito que ele tem Três e meio Por três Quatro Quer dizer Por quatro Não vou falar muito Pessoal Por causa do erro Já deu uma boa Esse aqui é o banheiro Da suite master Tá tudo sujo pessoal A brincada está terminando Cerâmica aqui É um porcelanato De primeira qualidade Chuveirinho Janelona boa Aqui para o banheiro Bem aleijada A porta está no prástico A brincada Toda no porcelanato A casa está no prástico Zero Você vai ser o primeiro A morar nela Bom Agora vamos sair Da suite master E vamos para os quartos Aqui Esse aqui é o quarto Esse quarto aqui Eu acredito que ele tem Mais ou menos Três e meio Por três e meio Eu acho que é Não sou profissional Em filmagem de casa Tá pessoal Filmagem é madura Apenas peguei Essa casa para vender Ó Aqui é uma Bancada Tá Temos aqui Um banheiro Que serve para os dois quartos É uma Semi suite Tudo no porcelanato Coisa fina Muito bonita Muito bom gosto Aqui E lá Um banhozinho embutido aí As portas Tudo boa Qualidade E o mesmo pau Vamos aqui para o outro quarto Acho que está dando Para vocês verem direito Né pessoal Filmagem é madura Mas Acho que está dando Para vocês verem Ó Estou aqui no canto Do quarto Tem um banheiro Para dois quartos Vocês entenderam aí Né Um banheiro Divide para dois quartos Legal É isso aí pessoal A casa é essa O tamanho do terreno Aqui do lote É duzentos metros quadrados Entendeu Mas é bem top Lá tem os quatro banheiros Mais ou menos Viu pessoal Então quem quiser Comprar essa casa aqui Pessoal O valor dela Novecentos mil reais Tá Essa casa se encontra aqui No setor Vicente Pires Qualquer coisa Se vocês quiserem visitar A casa Vocês entrem em contato Comigo Que aí eu trago vocês aqui Para vocês fazerem a visitação Tem que estar marcando Visitação aí Para vocês virem ver Essa casa aqui Eu gostei da casa Viu Casa muito boa mesmo Quem tiver interesse É só entrar em contato Comigo aí Beleza A casa A casa é top Gostei mesmo Muito boa Fachada dela Vendemos qualquer produto Um abraço Deus abençoar Deus abençoa a todos Deus abençoa a todos Vai ver Vai vendo as casas Vai vendo as casas Não estão ainda Estão arrumando Vai ficar muito melhor Isso aqui A casa que nós estamos Vendendo por novecentos mil É essa aqui Tá pessoal Olha Novecentos mil reais Essa casa aí Três quartos Quatro banheiros Ela tem Área de serviço Casinha muito boa Então a rua está Não descrível aqui Não descrível né Mas nada grave Bom que ela é mais para frente Mas para cima Olha quantas casas Boa Que bonito Olha aí Estou passeando aqui No condomínio aqui Só para vocês verem Que o condomínio é bom Condomínio é legal Olha aí Olha as casas Só casa boa pessoal Olha aqui termina Aqui uma parte do condomínio Tá Olha as casas aqui Casas boas Olha Olha aí Estão olhando Que top Então Condomínio desse aqui Com casas boas assim Né Então é um lugar bem valorizado Aqui no setor Vicente Pires Fica apenas quinze quilômetros só Da Do plano piloto pessoal Fica aqui perto De Itaguatinga Próximo do Guará Entendeu Excelente localização Próximo aqui Do Itagua Centro Aqui Próximo do Parque Da cidade Aqui também Né A casa é top Gostou Está aí a casa Novecentos mil reais Se quem quiser Chame no zap Meu telefone vai estar Na descrição do vídeo Falou Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto